A Prefeitura de Campinas publicou no Diário Oficial de hoje a autorização para a abertura da licitação da reforma do Centro de Convivência Cultural. A obra está orçada em 41 milhões de reais. A repórter Lucimeire está ao vivo com a gente e tem mais informações. Boa tarde a você, Lucimeire. Oi, Karina. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, agora parece que o teatro que encerrou as atividades em 2012 finalmente vai reabrir, né? E muita gente que nós conversamos hoje aqui na Praça do Centro de Convivência ficou muito feliz com essa informação, né? A obra deve custar 41 milhões de reais, 40 milhões do governo do Estado e o outro 1 milhão de reais será de contrapartida da Prefeitura, né? O material todo foi divulgado hoje, o edital divulgado hoje e quem se interessar, as empresas que se interessarem em participar aí dessa concorrência devem fazer a inscrição a partir do dia 9 de janeiro até o dia 12 de fevereiro. De acordo com o secretário de Cultura, Ney Carrasco, nós conversamos com ele na manhã de hoje, a expectativa é de que a obra comece ainda no primeiro semestre de 2019, lá pelo mês de maio mais ou menos, porque ele falou que ainda depende de muita burocracia, né? Pro início da obra. Então ele espera que comece em maio de 2019, são 24 meses, né? Dois anos pra terminar a obra, então tudo estaria finalizado em 2021. Ele nos passou que muita coisa vai ser feita aqui, a parte da estrutura não vai ser mexida porque tá tudo certo, mas a parte de elétrica, de hidráulica, a parte toda de dentro mesmo da sala, do teatro, né? Isso tudo vai ser modificado, vai ser uma obra grande. E também o teatro de arena. O teatro de arena vai entrar nessa reforma, também vai passar por muitas melhorias pra poder aí atender a parte de segurança que é prevista pelo corpo de bombeiros. Então fica essa expectativa aí de que maio de 2019 comecem as obras e maio de 2021 a gente tenha novamente um centro de convivência cultural aberto pra população de Campinas, pro pessoal poder curtir muitos eventos por aqui, viu, Karina? Vamos aguardar, tomara que dessa vez saia realmente do papel, né? Obrigada, Lucimeire Ramalho, falando ao vivo aqui no Bande Cidade.